Oi gente, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindas ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar isso aqui com vocês. Gente, isso aqui é um delineador que promete grudar os cílios só, direto nele, sem a cola dos cílios. Se vai funcionar, não sei, mas vou testar aqui junto com vocês. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like que me ajuda muito e bora pro vídeo. Gente, esse negócio aqui eu comprei na Wish, sabe aquele site chinês, e ele custou R$40,00 mais R$11,00 de frete. Não tenho certeza se foi esse valor mesmo, eu entrei agora na Wish e tá esse valor, mas eu acho que foi um pouco mais barato que eu paguei, tá? Então talvez o dólar tenha subido e aí deu alguma diferença nesse... no valor dele. E a caixinha dele é assim, e atrás tem instruções de como usar ele. Na caixinha ele fala que é um Magic A-Lash, A-Liner. Não precisa de cola, não é magnético. E é isso. Atrás, vamos ver. Bom, vamos abrir isso aqui, né, pra ver como é que é dentro, que eu ainda não abri, tô curiosa. Vamos ver. Olha, já vem com a pinça, não sabia. Ó, então a cartela dentro vem assim, eu achei os cílios bem bonito e, tipo, parece bem natural, assim. Apesar deles serem grandões, mas o pelinho dos cílios, assim, parece bem natural. Aí vem a pinça, eu não consigo colar cílios postiços sem essa pinça, então, tipo, eu já tava com a minha aqui, ó. É a mesma pinça, um pouquinho menor. E o delineador. Eu passei o delineador, porque eu esqueci que era em delineador isso aqui, gente, a louca, né, que vai testar o negócio para o delineador antes, para o delineador antes. Mas tudo bem, vamos tentar fazer assim mesmo, tá? Ó, ele é uma caneta, não sei se vai funcionar por causa do delineador aqui que eu já passei, mas vou tentar, tá? Vou tentar usar a pinça que veio aqui, né, para a gente ver se parece ser a mesma coisa. E vou passar o delineador aqui no meu olho. Pelo que eu entendi ali na caixa, tá falando para passar uma ou duas camadas disso aqui. Então, vamos lá. Ele meio que parece que dá uma emperrada, assim, sabe, na hora que tá passando. Bom, eu vou tentar colar com uma camada só, para ver se funciona. E vamos lá. Eu vou pegar o menor cílios que veio aqui, porque veio três tamanhos. Eu acredito que deve estar grande para meu olho, porque o olho é pequeno. Será que eu posso cortar isso? Vou cortar um negocinho aqui, o último negocinho dos cílios. Olha, ele tá colando bem, assim, tipo, pelo menos o dedo tá colando. Vamos ver se o cílio vai colar, né? Ficou uma pontinha voando aqui, mas é uma pontinha que não tem pelinho, sabe? Não entendi por que que veio essa ponta. Eu não cortei, então eu vou cortar desse aqui, porque ela tá voando. Eu achei que ia ajudar a colar mais, sabe? Tipo, a colar melhor, mas não, ficou voando. Então, eu vou cortar ela aqui. Ó, então é bem, bem simples o negócio, é só passar o delineador aqui. Eu tô passando em cima do delineador que eu já tinha feito e funcionou do mesmo jeito. Mas tem que dar uma preenchida bem, assim, né? Não deixar espaços. E na hora de passar, ele é um pouco diferente dos normais, sabe? Tipo, dá pra sentir que ele tá enterrando. Ó, deu uma levantada aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Então, não sei se... Agora parece que colou. Vamos ver se vai descolar. Enquanto eu colo o outro lá. Esse lado aqui parece que colou melhor. Não sei se eu passei mais delineador, se eu fui mais rápida, talvez. Eu não entendi se tinha que esperar secar ou não. É, gente, ó. Levantou de novo, tá vendo? Esse aqui não tá querendo funcionar muito, não. Deixa eu cortar essa pontinha. Eu vou cortar e vou passar esse delineador de novo. Que parece que tava um pouco sem, sabe? Aqui na ponta. Agora tá pior ainda pra passar, porque parece que tá enterrando mais, que eu acho que já tinha cola embaixo, sabe? Não quer grudar, gente, de jeito nenhum essa ponta aqui. Nossa senhora. Ó, parece que agora grudou. Depois que eu apertei umas vezes aqui. Ó, achei que ficou perfeito. Ficou igual a cola normal. Só que eu não sei se, por exemplo, a primeira vez que eu fosse usar isso aqui, eu não sei se eu teria coragem de usar, por exemplo, numa festa, num casamento, ou algo do tipo. Tipo, pra ficar o dia inteiro, porque me dá a impressão que ele tem menos cola do que a cola de cílios. Ou seja, vai descolar mais rápido do que a cola de cílios. Então, eu não sei se eu confiaria totalmente nele pra sair com ele o dia inteiro. A não ser que, tipo, fosse, assim, uma coisa rápida e tal. Mas eu acho que pra infesta, não sei se eu confiaria nele. A não ser que eu já tivesse testado ele algum período de tempo, assim, bem longo, sabe? Se não, eu acho que eu não confiaria, não. Mas ficou bonito. Achei. O cílios é bem bonito também. Eu achei que dá pra usar ele com a cola também, sabe? Tipo, por isso que eu pensei. Eu vou comprar, porque de todo mal... Eu vou comprar, porque de todo mal, qualquer coisa eu uso só os cílios postiços e não uso isso aqui, né? Então, eu resolvi testar. E, ó, gente. Tá descolando aqui. Fiquei, tipo, cinco minutos. Nem isso. Ó, tá descolando o lado aqui de fora. É. Não, não confiaria nisso aqui mesmo pra ir numa festa. Eu achei a ideia muito legal. Não sei se eu usei corretamente. Talvez eu tenha que passar mais vezes esse negócio pra, tipo, ter mais cola, sabe? Mas... Ai, tem um negocinho aqui dentro. Talvez tenha que chacoalhar também. Acredito eu. A ideia é super legal, mas não sei se funciona tão bem assim. Teria que testar mais vezes pra ver se realmente ele funciona. Se não descola. Eu vou ficar um tempo com ele no olho pra ver se, tipo, quanto tempo ele vai ficar no meu olho, né? Mas, somando aqui o valor que deu dele, ele deu R$40,00 mais R$11,00 de frete, né? E deu R$51,00. Então, não sei se valeu tão a pena. A não ser que veio a pinça, né? E três cílios postiços. Então, talvez o valor tenha valido a pena só por causa disso. Não por causa desse delineador aqui. Eu já vi esse delineador aqui sendo vendido no Brasil, acho que por R$97,00. Alguma coisa assim. Então, tipo, não vale a pena mesmo, gente. R$97,00. Esse aqui ainda vinha os cílios postiços. Porque eu vi só vinha ele. Então, não acho que valeu a pena não, tá, gente? Só pelos cílios postiços mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima. Tchau!